Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol querido do meu coração! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! Vem, 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 vem! O Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Exatamente, já ia chamar o Massuno? Partindo agora, combinado no Sacaro, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento também É, na medida do possível, de vez em quando não dá pra entreter não Não, mas é a regra do Balanço Geral, com assinatura da pioneira A TV Leste, nós somos parte desse Timarço Vem, 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 vem! Ah, é, hoje é sexta-feira, daquele jeito Não me abandone, vem comigo, já cantou a criancinha aí, ó Sexta-feira, senhoras e senhores, não se assuste com esse gato preto aqui na tela, né? Você gostou dessa? Sexta-feira, 13 13 de outubro, eu dedico essa edição a Beatriz Barros de Moura, minha filha, um caçula Tá completando mais um ano de vida e o BG já está no ar com imagens ao vivo nas lentes dele O Wellington Cunhaleiros do Vale, esse fenômeno Olha só o quadrão que ele colocou aqui Ainda colocou um pássaro no quadro Ele é um pássaro, tá ali, Lamoni? Né, não? Em cima daquele galho ali não tem um pássaro, não? Deveria ter, então, Wellington Eu não gostei dessa imagem, não Tá sem pássaro? Não, aquilo ali é um pássaro, rapaz É, lá É um pássaro Ah, não, um patinho É, mas ficou top, hein? Ah, ficou bonito Wellington, o seu desafio é fazer uma fotografia nesse enquadramento aí pra mim, meu amigão Tenho vontade de postar uma foto daí, ó Isso é Jardim Pérola e ao fundo o pico da Bituruna e o governador Valadares Me diz uma coisa, meu diretor, depois que você assumiu comigo aqui Eu acho que a gente nunca mostrou o Lacoste, não? O jacarezinho? Hã? Ainda não mostramos o jacarezinho, não, né? Se você encontrar o jacaré aí, o Wellington Cunhas Você mostra ele pra gente, tá, meu filho? É, olha que coisa linda Lá tá a rodovia do lado de lá Aqui é a lagoa E esse quadro ficou bonito, hein? Viva o pico da Bituruna, a lagoa do Pérola, o governador Valadares Tem também imagens da nossa super câmera no pico da Bituruna Conseguiu, né, diretor? É, eu vou começar a marcar a hora que o senhor tá chegando aqui Onde que é isso aí, meu diretor? Hã? Bairro de Luz, como é que o senhor sabe, diretor? Eu achei, eu fui pelo trilho lá no fundo, ó Não é o trilho, Lamonier? Tá passando lá? É, lá, o trilho, um pedacinho do tinopão A igreja de Luz aqui embaixo, ó É, hã? Achamos? Olha só É o BDL, chamado de BDL Bairro de Luz, viva o bairro de Luz Desenvoladares, temperaturas, senhoras e senhores Quem emendou o feriado ontem está na piscina Sei que você saiu da piscina agora, né? Tá com o celularzinho acompanhando o balão geral Quando terminar o BDL, você pode pular de novo Lamonier Nós que não temos condição de ir na piscina nesse momento Vai chegar a 37 graus a temperatura hoje É, eu recomendo feijoada É, é, vaca tolada Depois dorme, né? É, acorda todo suado, né? No lençol 37 graus, misericórdia Toma água, gente Umidade relativa do ar varia entre 20% e 83% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó